Vamos fazer o seguinte, ó, a Emily, pra quem não sabe, gente, a Emily é campeã de pizza bom, né? Já me ralei muito nisso, viu? Emily, você deveria ter dado uma dica pras meninas. Não, eu falei pra elas, tem que ficar uma no gol, proteger o gol. A outra vai pra cima, aqui no meio. Ok. Vai, Letícia! É. Vai, Letícia, vai pro meio. Júlia no gol, Letícia. Você fica no gol. Letícia, honra esse time. A piso do ar, meu troco, a marroma. Bola, Chelsea, que bonito, que toque bonito, que golaço, que golaço, olha o gol, que golaço, olha o gol. Vai, Letícia! Vai, Pedro, vai, Pedro! Não, não deixa, não deixa, não deixa, Júlia, chuta! Vai, Letícia, vai, 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 vai! Botou a bola na frente, invadiu uma área, chegou, cruzou, Rodriguinho aperta a bola, bate na trave, o rebote já! Gol! E aí, aí, aí? Não! Ai, meu Deus! Vai, deixa, vai, deixa! Vai, deixa! Ai, meu Deus! Pelo amor do mundo! Tô com a peça dele, não! Isso, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, mano, deixa! Não deram o show! Esses homens não estão com nada, hein? Fala sério! Vai, Letícia! Vai, Júlia! Dominou, colocou na frente, tocou por cima pra fazer um golaço! GOOOOOO! POR ODE A GENTE PASS, É CHURRA! Vai, Letícia! Vai, Letícia! Júlia! E não! POR ODE A GENTE PASS, É CHURRA! GOOOOOO! Vai, Letícia! Vai, Letícia! Vai! Chuta a cara dela! Chuta! Falta! 5! D, 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 D! Essa fila grossa da filha da mãe da colega! Não, não fale isso, porra! 15 segundos! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Juta! Uhhh, vai, boa! 5, 4, 3, 2, 1, parou, parou, parou. Eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia. As meninas começaram ganhando, mas aí os gatos foram lá e viraram jogo. Tá 4 pros gatos e 2 pras gatas. Toma, Kari, toma, Kari, toma, Kari, toma.